FURIA FLORAL FURIA FLORAL Ela não é muito amistosa, né? Mas bora lá! Ê, 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 Ê Vou te comer! Ou eu preste atenção que tá no chão, ou eu preste atenção que tá no ar Ou eu preste atenção na flor Consiga! Será difícil, Senhor! Tá, não foi possível essa, mas vamos pra... Onde que eu posso ir? Vamos ver... Pô, mais onde, chefe? Vai lá! Hoje vai ser pra tentar derrotar chefes Bora ver se isso aqui é fácil Fácil não, né? Bora ver se dá pra passar Pô, você é dois? Pô, mais um, pô! Vamos lá! Oiivo! Pô, que sabe que vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer! Ih, rapazes, não... P whereinou o tipo? É... não... Está vinando a metade. Hoje está complicado. Se eu achei que no último vídeo está complicado. Olha lá. Isso aqui dá para lidar. Pula, baixa. Pula, baixa. Pula, tá. Estou conseguindo ver o ritmo de cagão deles. Boa. Aí vai pular. Pula, bíblico. Eu vou ficar concentrado só no. Será que vai ir para os dois? Tiro. Ah, não, cara. Fim de energia. Vamos fazer agora. Ah, não, aí não. Aí ele estrapalou. O que é isso? Isso aqui tem um elemento rosa. Acertaram. Bem bem. Você está acertando? Pula, tem um elemento rosa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Acho que eu vou perto Ué, dá-me acerto Tá de sacanagem, tá que dá Tá de sacanagem, tá que dá Você só ganhou, né? Olha só, olha a distância Acho que daram mais uns 3 tiros e eu conseguia vencer Aham, sim Bora retir, isso aqui eu cheguei perto Cuidado com nenhum Porque eu não tenho energia aqui Bora lá Eu acho que essa aqui é a parte final Ah, não, agora vai ter mudado O que ele fica acostumado com aquele, agora muda Eu não acredito, cara Consegui É, uma forra Caramba 3, 4, 2 minutos Vamos, eu não tenho isso E uma nota, vai dar uma nota baixa Excelente Cara, consegui Finalmente, eita Toda aquela flor dos impetos Toda aquela flor Malvada Olha, formou uma ponte Aproveitando que eu fui bem sucedido Nesse pelo menos Eu vou encerrando o vídeo aqui Se você está gostando desse conteúdo Esse estresse que eu estou passando Nesses jogos E olha que é só o começo Estamos no primeiro Primeira sequência Primeiro pacote de fases Mas você vê como o jogo é difícil E vamos lá Apesar de ser estressante É divertido É divertido esse jogar É divertido de assistir Eu espero que vocês estejam gostando E continue aqui Que nós vamos jogar cada vez mais Eu sou o Massimo Adolira Do grupo Praticamente Não Ofensivos E até a próxima